Alô, minha terrinha natal, Maracassume, Geral da Gema, aquele abraço Meu bem, eu te ligo, com tanta saudade, telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto, eu tô te amando, meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer, os lindos momentos, só eu e você, que você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Adelino Nascimento Eu sei que você nunca vai esquecer, os lindos momentos, só eu e você, que você jurava não me esquecer Eu sei que foi tudo uma grande ilusão, você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana, você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Cerna Gêmeo Deu regras Pega o telefone Sama 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 Sama